Olá meus irmãos e minhas irmãs conectados na fé aqui nós estamos hoje segunda-feira dia 12 de junho quero te acolher aqui no nosso canal que a palavra de Deus seja luz para você e toda a sua família do evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos de 1 a 12 a naquele tempo Jesus vendo as multidões subiu ao monte e sentou-se os discípulos aproximaram e Jesus começou a ensiná-los bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os aflitos porque serão consolados bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus bem-aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem mentindo e disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim alegrai-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa nos céus palavra da salvação glória a vós senhor muito bem meus irmãos e minhas irmãs acabamos então de ouvir a palavra de Deus dessa segunda-feira bem-aventurados essa palavra bem-aventurados significa feliz feliz hoje por o coração aqueles que alcançarão misericórdia enfim a alegria de ser cristão uma coisa muito importante esse sermão que Jesus prega para aqueles que estavam escutando né esse sermão é o caminho que Jesus nos apresenta para alcançarmos a salvação eterno então portanto para chegar ao céu nós precisamos caminhar nas bem-aventuranças por isso que é importante essa pergunta você quer chegar ao céu você quer ir para o céu se sim o caminho é este o caminho das bem-aventuranças é o caminho que o cristão precisa percorrer para alcançar a graça da salvação ou seja o próprio Jesus é esse caminho que é apresentado aqui na bem-aventurança Jesus está falando dele aqui para nós então por isso que é importante entendermos isso se você quer chegar ao céu você precisa passar pelas bem-aventuranças o próprio Jesus por ele que é o caminho a verdade e a vida meu irmão minha irmã que você tem um excelente dia e que essa palavra de hoje te ajude a alcançar a graça da salvação todos os dias na sua vida que você tem um excelente dia em nome do pai do filho do espírito santo amém dá-me adeus tchau tchau